E olha, a capital piauiense vai ser palco de um dos eventos mais aguardados pelos amantes da criação de conteúdos digitais. A Lívia Pessoa está acompanhando os detalhes desse grande evento e a gente vai conversar agora com ela. Oi Lívia, boa noite! Boa noite Vinícius, exatamente. Eu acho que deu para perceber que eu não estou no estúdio, estou num local diferente e que vai acontecer muita coisa boa aqui no estado do Piauí, principalmente falando sobre criação de conteúdo e essa nova era digital em que a gente está inserido. Mas quem vai poder falar um pouquinho sobre isso e sobre o Criando Todo Dia é o idealizador desse projeto inteiro, que é o Ramon Araújo. Ramon, boa noite! Queria que você explicasse para mim e para todo mundo que está assistindo o que é o Criando Todo Dia e o que é que você vai trazer aqui para a gente. Boa noite quem está em casa. Cara, Criando Todo Dia é um marco criativo para a história do estado do Piauí, né? A gente vai trazer grandes nomes da área da criação de conteúdo nacional, local também e a gente está trazendo isso justamente focando no estímulo da criação de conteúdo do Nordeste. A gente precisa aumentar o número de creators, o número de gente que trabalha de forma profissional com a criação de conteúdo. Então, esse evento vem como um divisor de águas para transformar a criatividade de quem está de casa num negócio, numa carreira de verdade. Então, assim, eu estou trazendo grandes nomes para justamente fazer você de casa estimular e ir para a Creator Economy, que é a Creator Economy, a economia dos criadores. E aí um dado importante para quem está em casa, o Piauí apareceu no mapa com 0% de criadores de conteúdo no mapeamento, no estudo da identificação de creators no Brasil. E isso é muito importante para a gente entender a importância de um evento como esse no estado, para a gente trazer o universo da criação de conteúdo para o eixo do Nordeste. Não só o Piauí em si, mas para o eixo do Nordeste. Quanta 48% de São Paulo, então por que não o Piauí ser o, digamos assim, o pioneiro no movimento criando todo dia, porque o criando todo dia vai rodar o Nordeste, mas ele é um evento que surgiu aqui no Piauí. Agora, Ramon, me convencer, você já convenceu. Agora, eu quero que você convença também o pessoal de casa, que eu acho que já está a maioria convencido. Quando que vai ser esse divisor de águas? Quando que as pessoas e quem pode participar desse momento? Pronto, dias 16 e 17 de março, no Gran Rio Hotel, o maior evento de criadores de conteúdo. Quando eu digo o maior, de fato, o maior e o único evento de criação de conteúdo do Nordeste, tá? A gente, eu falo que o criando todo dia, nós todos somos criadores de conteúdo. Todos, em essência, desde nascença a gente é criador de conteúdo. Então, o evento é para empreendedor, é para quem trabalha com marketing, é para quem é dono de uma loja, para quem quer entender a ferramenta da criação de conteúdo como algo estratégico para a sua marca, para a sua evolução, para a sua carreira. Então, a gente está aqui falando de futuro. A gente está preparando a galera para o futuro. Então, você que está em casa, você tem a ferramenta de celular, que hoje eu sou um creator mobile. Você que tem a ferramenta de celular, aqui atrás vocês estão vendo os palestrantes, tem a Vicky Gaibar, que é de São Paulo, trabalha só com celular. Então, você que tem um celular em casa, você tem um empreendedorismo digital na sua mão, assim como qualquer outra ferramenta também de criação de conteúdo. Então, vem viver essa experiência imersiva, vem transformar a sua criatividade em carreira, você vai sair transformado, eu tenho certeza disso. Bom, é um convite irrecusável, né? Ramon, Vinícius, fica aí aberta essa oportunidade para todo mundo aprender um pouco mais sobre essa nova era digital. Vinícius. Obrigado pelas suas informações e pelo convite. Já estou aqui no portal da Band, vendo os detalhes, está tudo lá, viu? Bandepiauí.com.br. Claro que eu não vou perder, eu sou apaixonado por essa área. Acho que você de casa também.